Continuando a série de combos e manobras, eu vou ensinar agora uma manobra que envolve figuras e laços. Vou mostrar no outro ângulo. Vou dar uma manobra que envolve uma manobra que envolve figuras e laços e laços. Certo, para começar ela, você vai fazer uma espécie de rodinha aqui, só que essa corda aqui no meu dedo, indicador, você vai passar por trás do pulso, fazendo assim, isso aqui, então tá, vai fazendo aqui, certo, agora você vai segurar com esse dedo aqui, a corda daqui, e soltar o laço que está no polegar, agora você vai segurar aqui com a mão inteira, você vai acordar por aqui e vai jogar por baixo, laçando com o polegar novamente, então tava aqui, você segurou aqui, segurou a corda inteira, soltou e jogou, pegou novamente por aqui, certo, tá aqui, segurou, pegou, agora você vai soltar novamente e vai laçar o yoyo por trás aqui, então tá aqui, você vai girar aqui a mão e vai laçar o yoyo, agora você vai, com o polegar dessa mão, da mão esquerda, você vai pegar essa corda e abrir o lado, o trapézio que estava, essa linha, né, aqui, e passa pra cá, e vai jogar toda essa corda aqui pra frente, soltando, aí você vai passar essa corda aqui por trás e girar, pegando novamente o lado, então você vai passar por dentro, caindo no coração, vai passar por trás até a corda, até essa daqui, certo, vou mostrar mais uma vez aqui, fez isso, segurou aqui, passo pra cá, soltou, laçou, fez isso, jogou pra frente, pegou aqui o laço, passou pelo meio das duas cordas aqui, fechou, caindo em cima das duas, vai soltar aqui, cai no coração, vai ser por trás, caindo até a corda da frente, pra mais uma vez um pouco mais rápido, e vou mostrar de outro ângulo aqui, fez isso, segurou aqui, passou pra cá, soltou, laçou por trás do iô, com o polegar aqui, vai pegar essa linha e abrir, aqui, jogou mais pra lá, solta, passa por trás daqui a corda, vai pegar esse laço que estava sobrando aqui, aí agora você vai passar por dentro dessas duas, quando passar você vai fechar aqui, e vai fazer com que eu caia aqui no meio, então, pronto, fez o coração, vai ser agora por trás, e cair pela frente nessa corda aqui, dependendo do jeito que você faz o laço ali, na hora que pega, pode variar entre aquele que você solta aqui e sai num, pode ser uma passada de um chopstick, ou cair num triângulo, vai variar do jeito que você pode fazer, é um dos estão certos, vou fazer o outro ângulo aqui, soltou, pegou, soltou aqui, laçou, agora vem aqui, abre o laço, solta, pega o laço pela frente aqui, abre aqui, e quando você jogar o rio pra cá, vai fechar as duas cordas, isso, caia no coração, passar por trás, e caia pela frente aqui, certo? vou fazer mais uma vez aqui, passo pra cá, soltou o desindicador, e essa é a nossa